Tem língua gorda, não é? Tem, gordíssimo, é horrível. Oi? Entrou. Entrou ou não? Ok, está de fora. Não sei só que entrou. Ok. Ok. Ah! 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 Estamos vivos. Ah! 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 Escreva! Lembra! O quê? Parece um desenho de imagem. Parece um desenho de imagem. Parece um desenho de pessoas. Ah! 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 Oh, meu Deus! É melhor pararmos. Tenho exceção que já perdeste 20 vezes, espera aí. Ah, não? Ó, Gabi, te controlaste agora, não foi? Te embargaste? Só tenho. Ah! Alguém devia vir-te com esta mulher a dizer, não é preciso isto. Tens uma carreira, tens uma vida, vais ser mãe. Ah, dá-lhe que ela não desiste, sabes? Ela está ali na lana, não me interessa. Ai, que louco! Achas que já ganhaste? É, está bom. Está bom? Eu acho que está bom. Eu também acho que está bom. As morrem, desagradáveis, milha. Dignidade? É, milha. Não, isso acabou, isso acabou. Oh, que louco! Olhem. Está tudo bem? Eu acho incente. Como é que vocês fazem isto a uma futura mãe de família? Então, mas eu dei tantas oportunidades para isto parar. Às vezes queres continuar e tu... Para já, não me imitas assim. Não, não. Não foi nada disto. Peço desculpa. Sim. É que se ganhares isto, isto é um grande triunfo. Nada foi em vão, não é? Valeu a pena. Sim. 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 Aplausos. 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 Aplausos.